Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de agora, de hoje, é um OCPFD que junta três animes com um tema central de eixo de núcleo para debate e debate através desse tema que esses três animes trabalham junto ao tema. É um modo de fazer uma espécie de comentário focado com um ponto de fuga, com uma espécie de ponto de inspiração, para entender um personagem ou alguma coisa do anime em si. Os três animes em questão que juntou dessa vez são os seguintes. Consegui juntar depois de um bom tempo, porque eu estou fazendo um trocalado com a One Piece. O anime Yorua, Mijikashi Aruero Arukeio Otome, também chamado em inglês de Night Sharks Walk Unger. O anime Hiruhihime, Shiranai Watashi no Monogatari, também chamado em inglês de Napin Princess. e, por final, o anime Dayuhaitan, em chinês, que é uma pronúncia errada, e em inglês também Big Fish in Begonia. Os três animes têm títulos em inglês, digamos, fortes ou conhecidos, ou pelo menos famosos, títulos oficiais. Então são animes que têm dois nomes, principalmente. Alguns deles, que nem Big Fish in Begonia, quase ninguém conhece o nome oficial dele em chinês, porque ele é ocidentalmente muito mais conhecido como Big Fish in Begonia do que como outro nome dele. Eu acho que Hiruhihime também é um pouco assim. Então, temos esses três animes, três filmes longos, de mais de uma hora e meia, que eu fiz intercalado com a One Piece, e o tema central de eixos de debate que eu escolhi para esses três foi a obstinação. Eu fiz também uma vez aqui, com a palavra, se eu não me engano, determinação. E eu estava pensando qual a diferença de obstinação para determinação. Então, antes de fazer o vídeo, fazer uma diferenciação. Determinação é uma coisa mais genérica. Determinado. Uma pessoa determinada é uma pessoa que tem a característica de estar motivado, de estar, tem uma, sei lá, uma identidade motivada, uma identidade que lhe diz que ele é mais determinado que o normal, que ele é mais vigoroso, que ele é uma pessoa um pouco mais firme. Talvez uma pessoa mais obstinada também. Mas obstinada quer dizer objetivo. Obstinado é focado. Obstinado é afunilado. Tem uma espécie de determinação propositiva. Então, obstinação não é genérico. Obstinação é focado. Essa é a diferença de um obstinado para um determinado. Mas, como eu também fiquei na dúvida se eu usava ou não esse mesmo termo, exatamente por já ter usado o determinado antes. Nossa, hoje eu me agarrou a aguentar uma bosta. Mas eu não me lembrava... Os animes, eu não lembrava do meu debate e não revia o vídeo que eu fiz com o determinado. Então, eu vou usar essa base de integridade de obstinação. Uma obstinação muito pontual, muito específica. Para tentar especificar uma obstinação com integridade. É diferente de só integridade, que é uma pessoa resistente, resiliente, sólida. Mas uma obstinação íntegra. Ou seja, uma obstinação com caráter. Essa é a pegada. Não é uma determinação genérica. É com um foco em caráter. Então, fica um meio termo entre obstinação como um ponto de determinação afunilado. Ou central. E integridade como uma circunstância de caráter que deixa essa obstinação positiva. Um caráter positivo. Então, vai ser uma obstinação positiva. No fim das contas, obstinação positiva. É isso. Agora, eu vou passar as imagens para vocês. Aí, a gente vai anime por anime. Aqui, temos a... Deixa eu ver. A Kokone, se não me engano. Deixa eu conferir. É. A Kokone e o Morio. E também o Momotaro, pai dela, entre aspas, também. O que é uma obstinação positiva? Ou uma obstinação íntegra? No anime do Nape in Princes, ou em inglês, Nape in Princes, em japonês, Hirohihime. A obstinação positiva nesse anime é baseado principalmente nas ações conscientes de ajuda, principalmente, ou de auxílio, ou de gentileza. No caso do Morio, completamente uma postura positiva, ativa, de ajudar a Kokone na missão dela de se proteger dos, sei lá, gangsters, das pessoas que estavam atrás do iPad. Acho que é um iPad, algo do gênero, que continha informações específicas de programação para programar IaaS para elas se tornarem autônomas. Principalmente em carros. Para que a empresa, no caso, esse vilão ali, que é o cara que, eu não lembro não o nome dele, tanto faz. Ele queria com que essas informações que foram feitas pela filha do grande dono da empresa, mas que acabou se abandonando a empresa e tal. Tem todo um enredo, olha, que você tem que ver no vídeo, que eu vou deixar linkado abaixo, porque não dá para contar aqui. Mas de uma ou de outra. A obstinação do Morio é proteger, é cuidar e é zelar a Kokone. A obstinação da Kokone, o caráter dela, é também proteger e zelar pela sua própria integridade, e principalmente pela integridade daquilo em relação ao qual é o objetivo dela. Que é proteger o iPad e, entre aspas, é uma coisa meio confusa, é se aventurar, descobrir e desvendar o passado da mãe dela, desvendar o mistério do, digamos, dos objetivos, dos sentimentos do pai dela e da mãe dela. Então a obstinação dela é uma obstinação muito pessoal, muito íntima, muito familiar. A do Morio é uma obstinação de amizade, talvez de afeto. E o do Momotaro, que é o pai dela, é uma obstinação de gentileza, de legado. Onde ele pega tudo aquilo que a mulher dele, que eu não lembro o nome agora, vou ver se eu acho o nome dela aqui. A Ikumi, acho que é Ikumi. A mulher dele, Ikumi, legou o legado dela, a herança que ela deixou para a família, e principalmente em nome do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento técnico. Ele evolui esse legado, ele é obstinado nesse sentido de esmero, de cuidado também, de manutenção do legado, de aprimoramento do legado, que no caso é o software, que ele consegue aprimorar e deixar melhor do que era antes. Então tem três obstinados aqui. O pai dela não está na imagem, só está ela e o Morio, a Kokoni e o Morio. Kokoni, no caso, filha do Momotaro e da Ikumi. Mas a obstinação focada em caráter é mais ou menos isso. São pessoas íntegras, gentis, que protegem, digamos, heranças, ou estão ali para desbravar o presente, desbravar o presente através de um conhecer o passado, né? De interagir com as consequências deixadas por pessoas importantes. No caso da Kokoni, pelo pai dela e pela mãe dela. No caso do Morio, ele é mais guarda-costas, ele é mais... Sei lá, é mais isso mesmo, é mais suporte do que qualquer outra coisa. Então ele não é necessariamente importante no sentido de proteger heranças. O que ele protege é a melhor amiga dele. E ela é guia também, né? Ele é o tipo de motorista dela e tal. Então ele é meio companheiro, mas ele tem uma obstinação de defesa da própria moral dele, do próprio afeto dele de ser um companheiro. Ou seja, é focado e é uma obstinação positiva. No caso da Kokoni, é um pouco mais difuso. Tem o mundo paralelo, que é o mundo dos sonhos, que é muito complicado de trabalhar nesse anime, nesse tema. Na verdade, esse anime é muito complicado em vários sentidos. Não positivo, necessariamente. Mas para trabalhar com a obstinação dentro do mundo dos sonhos, você pode também dizer que a personagem da Kokoni no mundo dos sonhos é a obstinação de proteger o reino e, através da proteção do reino, avançar a qualidade de vida das pessoas, fazendo com que elas interajam com as máquinas de maneira mais positiva. Pode ser isso também. Mas aí tem um grande monstro que é... Enfim, esse anime vai longe. Esse anime é difícil. Vou até para o próximo, porque ele é muito complicado. E temos essa personagem, que é a personagem sem nome, chamada de Kurokami no Otome, ou mulher do cabelo negro, ou preto, ou algo do gênero. Então, Kurokami no Otome é a protagonista desse filme. E qual é a obstinação dela? A obstinação da Kurokami é uma obstinação de descoberta, de autodescoberta, de liberdade. Ela tem um enfoque positivo num caráter de querer ser feliz, querer sentir o mundo, querer sentir intensidades na vida. Então, ela tem o objetivo de ir para a noite, e se divertir e beber. Só isso. Ela é uma pessoa boêmia, em um momento boêmio da vida dela. Ela está descobrindo a felicidade da liberdade adulta. Essa é a obstinação dela. É o caráter dela focado num modo positivo. Só que no desbravar da noite, ela também é uma pessoa muito gentil. Muito gentil. É uma pessoa que, para além de estar descobrindo a si mesma, descobrindo a sua felicidade, a sua autorealização, que é o motivo dela, ou é o objetivo dela, ela acaba descobrindo que a sua autorealização é um cuidar do outro. É em prol ao outro. É ser, de fato, uma pessoa proativa, generosa, que vê no outro uma oportunidade para trazer o outro para a felicidade também. Entendeu? Para trazer o outro para um ambiente estável, um ambiente bonito, agradável. Então, a Kurokami, ou a mulher do cabelo negro, ou menina do cabelo negro, não sei se mulher ou menina, enfim, chamada de mulher, melhor. Ou moça, moça do cabelo negro. Então, a obstinação dela é muito, mas muito, realmente positiva. Tanto no sentido de autodescoberta, de libertação de si mesma, quanto no sentido de descoberta do sentimento da sua generosidade, e descoberta do trazer o outro para um bom ambiente, um ambiente feliz, quanto até no sentido afetivo mesmo, falando. Tanto que ela começa a cuidar das pessoas que estão doentes, começa a cuidar das pessoas que estão com dificuldade, pessoas que estão para baixo. Ela começa a se tornar uma espécie de carta coringa no filme. Uma carta coringa que está ali para curar o coração das pessoas. O desejo dela, ou vontade dela, a obstinação positiva dela, que é a integridade dela como indivíduo, é cuidar do outro. E nisso, ela acaba também se apaixonando pelo senpai. E nisso, uma das obstinações positivas dela secundárias, ou terciárias, que acaba acontecendo, é ela ver no senpai um objeto afetivo romântico. E nisso, o objetivo dela é, de fato, efetivar a sua felicidade, efetivar a felicidade do senpai, ou então, fazer um par romântico com o senpai. Que é uma personagem que também tem uma obstinação positiva em relação a ela. Embora a obstinação dele seja meio positiva, meio decadente, porque ele é um stalker. A obstinação do senpai, que também não tem nome, é só senpai, é a obstinação positiva de efetivar a sua paixão, o seu romance, o seu amor, e ter ao lado de si, o alvo, o objeto de seu amor. Que, no caso, é a moça do cabelo escuro, a moça do cabelo negro. Que é a menina, que está na imagem agora. Então, a obstinação dele é simplesmente essa. É fazer tudo o que ele pode fazer, de acordo com as potências dele, com as características dele, com a identidade que ele tem, enfim, com os limites, né? Porque ele é uma pessoa limitada. Então, ele só tem certas coisas que ele consegue, certas coisas que ele não consegue fazer. Mas tudo aquilo que ele consegue fazer, que ele tem autoestima suficiente para fazer esforço, enfim, potência para pôr na realidade, ele põe em direção à moça do cabelo escuro. Essa é a obstinação positiva dele. É ceder esse sentimento egoísta em relação ao outro. Embora o sentimento dele também seja erótico. E é um tanto quanto problemático falar que a obstinação dele é plenamente positiva. O Senpai é um pouco mais cinzento. A moça do cabelo escuro, que é a nossa protagonista, ela não é cinzenta. Ela é totalmente luminosa. Então, é uma obstinação positiva. Então, nesse sentido, é uma obstinação com caráter. E no caso desse anime de Night Short, Walking Gear, essa personagem, ela é uma representação muito interessante da obstinação de uma pessoa muito focada em concretizar um objetivo. É mais objetivo do que no filme anterior, porque o filme anterior, ele picota muito, fica muito bagunçado. Os personagens são muito passivos da situação. O cenário, ele é muito... digamos, ele deixa os personagens reféns da situação. No caso de Walking Gear, ou de... falar em japonês, só para não esquecer. Yorua, Miji, Kashi, Arueiro, Otome. É uma coisa muito mais ativa. Muito mais... Eu estou no controle das minhas ações. Eu estou no controle da minha realidade. Então, é muito mais isso. Por último, Big Fish in Begonia. Temos outros dois personagens, outros dois protagonistas, que são, no caso, o Kyo e a Chun. O Kyo, a obstinação dele é, em tese, muito parecida com a do Senpai, ou do Morio, do outro filme, do Napin' Princes. Eu estou falando o título em inglês, em japonês, mas enfim. O Kyo, ele está ali para proteger o objeto de afeto dele, para ser uma espécie de guardião. Ele efetiva a posição de guardião. Então, a obstinação dele, o objetivo dele, é cuidar, é zelar, pela circunstância da Chun. E também do Kun, que é o cara que a Chun protege por tabela. Então, os dois têm essa mesma função. Os dois efetivam o mesmo tipo de obstinação. O mesmo tipo de caráter positivo e íntegro. O Kyo, protegendo o interesse efetivo dele, que no caso é a Chun, e protegendo também todo o percurso ali, dos conflitos com o reino, dos conflitos com o mundo místico, elemental, onde ela está inserida, com os tabus que ela acaba cruzando. Ele até tem um sacrifício da sua própria existência ou vida em prol da Chun. Ou seja, a obstinação dele, o objetivo dele é, de fato, ter a manutenção da segurança dela e da felicidade dela e do bem-estar dela em absoluto. Em absoluto. Ele é tipo um herói trágico. Ele vai se sacrificar em prol da pessoa que ele gosta. No caso, a Chun. Então, em Big Fish e Begonia, o Kyo é central. Assim, a obstinação dele é mais forte, muito mais forte que a do Morio. E também, muito mais potente até que a do Night in Short. Por quê? Dos personagens do Night in Short. Por quê? Porque ele é um personagem que vai até o limite das suas forças em um certo momento do filme. Ele tem algumas hesitações, ele dá pra trás um pouco, mas depois de um tempo ele vai até o limite das suas circunstâncias, do que ele pode se fazer. Ele vai até o limite do sacrifício, porque ele precisa, através desse objetivo dele, concretizá-lo. O objetivo dele é tão, mas tão obstinado que se ele não concretizar o objetivo dele, ele falha. Então, ele precisa concretizar. Então, é uma coisa extremamente pesada. E no caso da Chun, é exatamente a mesma coisa. Só que nela, em vez de ser para o Kyo, é para o Kun. O Kun, no caso, é o humano que perdeu a vida, que é, sem querer, ela matou, e que o cuja alma foi mandado para o mundo elemental e que ela está protegendo e maturando a alma para ela jogar de volta para o mundo humano. Não é apenas ressuscitar, mas rematerializar o Kun na sua forma e vida anterior, no mesmo espaço e tempo onde ele morreu. Não é ressuscitar, é rematerializar ele na realidade de onde ele foi apartado. É literalmente isso que ela quer fazer. E nisso, a Chun, ela está fazendo a mesma coisa que o Kyo. A mesmíssima coisa. Ela é uma obstinação de caráter e de integridade absoluta. Ela está atropelando inúmeros tabus, sacrificando parte da sua vida, sacrificando até mesmo indiretamente os amigos ao redor, a família ao redor. Ela está sacrificando a própria relação com a família, está sacrificando o destino dela, o futuro dela, tudo em direção ao Kroon, em direção ao menino, ao rapaz, que ela deve bem, que ela tem uma dívida muito pesada que ela acabou matando ele sem querer quando ela fez um turismo no mundo humano e ela foi fazer lá a experimentação de... Eu chamei... Como eu chamei a... É a zona de transição, quando você vai fazer um ritual de transição para a vida adulta. E nesse ritual de transição para a vida adulta, ela foi para o planeta Terra, para o mundo material, acabou matando o Kunk, spoiler, fazendo o que, e nisso, a obstinação dela, o motivo dela, a motivação dela, o objetivo dela é ressuscitar ele. E ela faz o percurso inteiro. O percurso de pedras, de cacos, de dores. Ela começa no começo, no meio e no fim, o percurso de salvar o Kunk. Isso é central nesse anime. E é lindo. E é por isso que é uma obstinação. Não é só uma determinação. É uma obstinação. É muito mais afunilado. É muito mais íntegro, porque é muito mais sólido mesmo. É um objetivo muito mais fixo. É muito mais pontual. É muito mais, digamos, específico. Não é uma determinação genérica. É muito específico. No caso da Chun, que é a garota que está deitada aqui, nessa imagem, é exatamente isso. É extremamente específico o objetivo dela. Então ela tem um grande parceiro, que no caso é o Kyo, que tem a mesma vibe. E os dois personagens são muito idênticos. E embora um proteja um personagem e o outro, e o outro proteja um personagem e o outro. No caso, o Kyo protege a Chun e a Chun protege o Kunk. E a relação dos dois é um pouco assim, um tanto assimétrica, porque é extremamente assimétrica, na verdade. Tanto da Chun para o Kunk, é extremamente assimétrica, porque ela faz das tripas o coração fazer o que pode fazer por ele, quanto do Kyo em relação a Chun, porque ele faz a mesma coisa que a Chun faz em relação ao Kunk, só que ele faz o Kyo, que faz em relação a Chun. Por quê? Porque ele faz das tripas o coração para fazer tudo o possível para salvar ela, para proteger ela enquanto ela protege o outro. Então é uma escadinha, é uma escadinha de grande sacrifício. E é extremamente lindo. O termo encaixa perfeitamente de obstinação determinada, obstinação íntegra e de caráter com esses dois personagens. perfeitamente. Eles são muito, mas muito mais fortes do que aqui nesse filme do Napin' Prices, que é muito, mas muito sutil esse tipo de análise através desse conceito, de conceito de obstinação, porque não tem muito como falar desse filme como se fosse de fato um ponto de fuga consciente, de ações conscientes, mas é muito mais ações reativas, ações de um cenário que lhe propõem certas coisas e acabam acontecendo coisas ao redor de você, mas você não está ali realmente consciente do seu objetivo, consciente da sua natureza ou do que você deseja. Então é um anime muito mais sutil, muito delicado nesse sentido de usar o termo. O termo é muito mais nebuloso nesse anime. No caso de Night Short, estou falando em inglês que é mais fácil de falar, porque é, enfim, a moça do cabelo escuro, a moça do cabelo negro. E o Senpai, é uma coisa muito mais pessoal, muito mais afetiva, muito mais, digamos, humana e socialmente falando, muito mais correta e muito mais egoísta e realizativa, porque ambos estão buscando a felicidade individual de cada um, ou seja, é uma coisa muito mais auto-centrada do que no caso, por exemplo, do Big Fish e Begonia, que é completamente altruísta. É o oposto dos Night Short, não tem nenhum pingo de egoísmo aqui. O egoísmo, ele é completamente recolorado, reificado, reconstruído com a cor altruísta. O altruísmo é tamanho que ele destrói a realidade. Literalmente, isso é um altruísmo de sacrifício. É um altruísmo que sacrifica os outros, que sacrifica a si mesmo, que sacrifica a sua realidade, as suas circunstâncias positivas, sacrifica a sua segurança, sacrifica tudo. Esse é o nível de obstinação determinada, obstinação íntegra, ou obstinação de caráter, ou positiva, como eu estava dizendo, de Big Fish e Begonia. Por isso, é muito interessante mesmo essa perspectiva dos dois protagonistas. É um filme muito interessante analisando desse ângulo. Mas aqui fica no nebuloso, fica no filme que não tem esse propósito explícito. Aqui fica no propósito que também tem esse propósito explícito, mas muito mais palpável e palatável, muito mais, digamos, cotidiano, corriqueiro, muito mais empatizável, porque é uma coisa que a gente faz, é uma zona mais egoísta, é uma zona mais de interesse, é uma coisa mais normal, que a gente entende no dia a dia por obstinação. E já que uma obstinação heróica, extremamente lendária, extremamente fora do normal, é muito incomum, muito rara mesmo, que raramente acontece na realidade que poucas pessoas têm força ou capacidade para exercer ou criar esse tipo de cenário obstinado em relação a um objetivo, ou em relação a um objetivo positivo de caráter, um objetivo íntegro, não negativo, tem que ser positivo. Então tem essas três tonalidades, nesses três filmes, que eu já fiz os três reviews, os três artigos, e esse foi o Aspfd, debatendo com um tema de eixo nuclear, para entender, através dessa interpretação focada em interpretação como um ponto de fuga, como podemos entender essas obras. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até mais. Falou aí.